O Enix Canal, notícias e variedades. Olá amigos de acordo com, notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, uma mulher foi encontrada morta com marcas de tiros em um ponto de ônibus na BR-116 próximo ao Trevo de Santa Luzia. A mulher foi encontrada aparentemente sem vida em um ponto de ônibus localizado no quilômetro 535,2 da BR-116, entre Caratinga e Santa Rita de Minas, próximo ao Trevo de acesso ao Distrito de Santa Luzia, na madrugada deste sábado, 27-02 de 2021. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a mulher estava sem documentos de identificação e o corpo dela tinha marcas de ferimentos na face provocados por disparos de arma de fogo. O local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil. Conforme a PRF, ainda não há informação sobre o autor do homicídio. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, de Caratinga e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil. Na cena do crime foi recolhido um celular da vítima, que foi identificada a mulher de 37 anos. O corpo da mulher foi reconhecido pela família no IML nesta manhã de sábado. Segundo a perícia, foram constatados seis disparos realizados a curta distância e todos atingiram a face da vítima, que se encontrava no ponto de ônibus. Os projéteis ficaram alojados na cabeça da vítima, sem ferimentos de saída. Os projéteis foram recolhidos no IML para a determinação do calibre da arma utilizada no crime. O homicídio será investigado pela Polícia Civil. Com informações do Grupo em Cima da Notícia agora. Colaboração de Poenix Canal Notícias e Varidades. Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias. Clique no joinha e compartilhe com suas redes sociais. Obrigado valeu. Poenix Canal Notícias e Varidades. Olá amigos de acordo com, notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos.